Pessoal, mais um vídeo do canal Família Menezes, galerinha, hoje rotina de quinta-feira, gente Família Alves tá aqui em casa, ó, gravando os vídeos, gente Hoje vai ter, hoje teve muitos shorts, aliás, vai lá no canal, assiste os shorts, gente Os shorts tão muito legal, muito divertido E hoje rotina de gravações aqui, ó, Família Alves veio pra cá gravar E estamos aqui, as meninas já comeram pastel Então é isso, gente Gente, antes de começar o vídeo, curte e deixa o like, gratidão a todos os inscritos, gente Gratidão àqueles inscritos novos, gente Nós somos a Família Menezes, todo dia tem vídeo no nosso canal Ou vídeo grande, ou vídeo shorts, todo dia estamos aqui Então é isso, continua seguindo o canal Não esquece de deixar aquele like e também seguir a gente no nosso Instagram Família Menezes, oficial rotina de quinta-feira, bastidores do vídeo da Família Alves Vem com a gente Gente, hoje as meninas estão ali, ó, gravando O Miri também tá gravando ali Com a Dudinha Então é isso, ó Eita A Miri já gravou, já gravou também Gravou pro Instagram, né, Miri também E aqui, ó, tá vendo aqui Ela e a Dudinha Estão brincando aqui, gente, ó Brincando de Roblox, né, as duas Eita Eu vou passar pra cá E é isso, gente A Bárbara tá ali, já tá gravando ali uns vídeos Hoje eu Como é a vida? Oi, tá calor Calou Calou demais, né E hoje ali, ó A Bárbara tá ali Já tá terminando ali de gravar com a Júlia E é isso, galerinha Rotina do canal E a Miri e a Dudinha aqui, ó Ai, Miri, pega logo o teu pastel A Dudinha já A Júlia já comeu A Dudinha já comeu A Júlia tá comendo aqui É o quê? Hã? Ih, mas já é Bora comer, gente A Duda Divide, Dudinha Divide com ela Quer mais? Não Ela come pouco A Dudinha come pouco Ela come pouco demais Ei, Miri E aí, tá gostoso o pastel? Eita Vamos pra ali, vamos, pai Gente, olha ali As galinhas já estão dormindo Querida, tira o coisa As galinhas já estão aqui, ó Se preparando pra Mimi, ó Olha aí, gente No galinheiro Olha ali Gente do céu E aí, Miri, tá gostoso? Hoje é dia de gravação Teve bastante gravação aqui do canal, gente Canal Família Alves E hoje foi top, top mesmo, gente Amanhã vai estrear vários shorts Aliás, vai lá no canal Deixa aquele like nos shorts, gente Compartilha E é isso Continua seguindo o canal A Miri aqui vai comer o pastelzinho aqui agora Junto com as meninas E não esquece de deixar aquele like Galerinha de casa, gente A Família Alves já foi embora Miri ainda tá relembrando aqui o vídeo, gente Da menina mimada Gente, que eu fiz lá nos shorts Vai lá no canal e assiste, né, Miri? E olha aqui A Miri Vem cá, gente A casa tá aqui, ó Mais ou menos arrumada Arrumei hoje a casa E olha aqui, gente Que foi que o papai colheu ali, ó Olha aqui Que riqueza isso aqui, gente Isso aqui é que é riqueza Tá vendo, ó Isso aqui é o papai colheu E eu vou fazer hoje Vou ralar todos aqui Vou fazer uma cocada Esse aqui não deu certo, ó Ficou maduro demais Mas não tá prestando E aí eu vou jogar esse aqui, né No lixo E esses outros aqui estão top Eu vou Minha nossa Imagina isso aqui, hein Mas isso aqui não dá, não Pra fazer maquiagem, não, filha É Ah, não serve Esse aqui eu vou jogar, gente E esse aqui vai ser uma deliciosa cocada Que eu vou fazer, né, Miri? Aliás, galera Só gratidão a todos os inscritos, gente Continua seguindo o canal E não esquece de deixar aquele like Vamos ficando por aqui Porque eu vou cuidar aqui, ó Tem muita coisa a fazer A Miri vai me ajudar Super beijo Até o próximo vídeo Bye